Olá seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim Criativo. Já pensou em dar cara nova seu jardim reaproveitando paletes? Veja só quantas ideias inspiradoras reaproveitando esse material que é de fácil acesso. Você pode criar inúmeras decorações como floreiras e acredite se quiser até móveis. Muita inspiração para você replicar. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti